Olá, meus queridos, que Deus abençoe a cada um, mais uma vez. Aqui estamos de volta pelo canal Povo Escolhido, onde nós estamos abordando o tema cristocêntrico, que é Cristo no centro de tudo. E estamos na quarta parte e final dessa seriezinha que nós estamos abordando esse tema. E gostaríamos, nesse vídeo, de abordar e falar um pouquinho sobre o que é uma vida cristocêntrica, uma vida voltada para Cristo. Uma vez que temos a revelação de quem é Jesus Cristo, nós não temos outro estilo de vida, a não ser uma vida voltada a fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. E isso é uma vida centralizada somente nele. É o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade. Nós não amaremos nossas próprias vidas, nossos próprios interesses, próprias vontades. Nós estaremos totalmente voltados para a glória dEle em amor. Em Hebreus capítulo 11, nos relata de homens e mulheres que viveram pela fé, amaram a Cristo, se entregaram realmente, se renderam à obra de Deus, à vontade de Deus. Uma vida cristocêntrica é uma vida de relacionamento, é uma vida de comunhão com Cristo. Nós temos comunhão com Ele. Nós respiramos Ele no nosso dia a dia. Isso é maravilhoso. A vida de Cristo, ela é refletida em nós. Em São João, no capítulo 15, Jesus disse, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós damos os frutos da videira, porque nós estamos ligados nele. Agora, eu gostaria de colocar para vocês que, na verdade, existe dois tipos de vida. Existe a vida cristocêntrica e existe a vida egocêntrica. Egocêntrica, que quer dizer uma vida voltada somente para si, para os seus próprios interesses, preocupação consigo mesmo e o resto, estou nem aí. O negócio é eu estar bem, é eu estar de bem com a vida, o resto que se vira. Na verdade, é a natureza humana, é a natureza caída, adâmica, a natureza de pecado, a natureza egocêntrica. Essa é a natureza do homem. Egocêntrico é alguém que se considera o centro de todo interesse. Que coisa, né? E isso tem levado as pessoas a uma vida de fracasso espiritual. Ela tenta fazer as coisas por si mesma, tenta ser um crente por si mesma, tenta ser um santo espiritual, tudo pela sua força, não pela força de Cristo, sabe? Não pelo se entregar, pelo se render às vontades de Deus na nossa vida. Ela não se deixa dirigir pelo Espírito Santo. E isso tem levado as pessoas a um fracasso, a uma decepção, a um ateísmo, uma descrença total. Em Mateus 24, no versículo 12, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é o quê? É aquilo que a gente sabe que deve ser feito e a gente não faz. E as pessoas se decepcionam consigo mesmo e largam de mão tudo e não prosseguem com uma vida realmente cristocêntrica, uma vida realmente entregue a Deus. Nós que estamos em Cristo, nós não podemos deixar que essa natureza egocêntrica, ela toma o nosso agir, ela nos dirige. Quando aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós, na verdade, nós morremos para o pecado. Morremos para a velha vida e passamos a viver a vida de Cristo. Passamos a andar como Ele, agir como Ele, amar como Ele, seguir os seus mandamentos. Oh, que maravilha! É gostoso isso, né? Por isso, a vida do cristão, ela precisa ser cristocêntrica. Nós temos um alvo e o nosso alvo é Cristo, Jesus Cristo, passando Cristo ser o centro de tudo na nossa vida. Nós deixamos de viver os nossos próprios interesses, nossas próprias vontades. Na verdade, nós vivemos o interesse de Cristo, a vontade dEle em nossas vidas. Como está escrito, eu gostaria de ler com vocês, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, olha o que Paulo diz. É uma nova natureza que vem morar em você. Por isso, não devemos estar fundamentados em crenças humanas, ideias humanas, pregações que não são cristocêntricas, elas não vão te levar a Cristo. Nós temos que estar voltado à palavra de Deus. Assim, mas assim, no que determina a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para nós. Aquele que vive uma vida onde Cristo é o centro de tudo, onde Cristo passa a viver dentro de nós, nós vivemos segundo a vontade de Deus. e essa pessoa, na verdade, ela segue contra a mão. Ela segue na contra mão de tudo. Do que o mundo diz, você segue o que Cristo diz. Seguir a Jesus, vou te dizer uma coisa, seguir a Jesus, na verdade, requer renúncias. Eu vou repetir, renúncias. Você tem que renunciar. você tem que negar a si mesmo. Renunciar é isso, é negar a si mesmo. É completamente o oposto do que é egocêntrico. É totalmente ao contrário. Jesus disse, aquele que tentar ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse vai ganhar. Vai ganhar a vida. Vai ganhar a sua vida. Não vai perder. Vai ser uma transformação, vai ser uma vida plena, uma vida eterna. Por isso que Jesus disse, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e segue-me. É uma revelação, é um relacionamento. Você se torna Cristo, andando em dois pés aqui na terra. Oh, aleluia! Você é uma testemunha fiel de Cristo Jesus. Você sabia que a primeira vez que os seguidores de Cristo, os discípulos, foram chamados de cristãos, foi em Antioquia, na cidade de Antioquia. Eu costumo dizer que, na verdade, aqueles discípulos chegaram em Antioquia, não com a placa, dizendo, oh, nós somos cristãos, ou com um banner, dizendo, oh, nós somos evangélicos, nós somos cristãos aqui, oh, eu sou cristão, olha, olha pra mim, eu professo Cristo. Não, não, não é isso. Eles chegaram naquela cidade, e as pessoas olharam para eles e viram Cristo neles. E eles olharam, oh, essas pessoas são cristãos. Por que são cristãos? Porque eles são igual ao Cristo. Eles vivem como Cristo. E isso, na verdade, é o que as pessoas têm que ver em nós. Cristo tem que estar refletido através da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso dia a dia, aonde a gente passar. As pessoas têm que ver Cristo dentro de nós. Nos dias de hoje, as pessoas professam Cristo, as pessoas dizem que são cristãs, evangélicas, eu sou evangélico. E, na verdade, é da boca pra fora. Na verdade, nós não precisamos dizer que nós somos cristãos. A nossa vida, o nosso caminhar, o nosso proceder, as pessoas têm que olhar pra nós e ver algo diferente. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Não é simplesmente a gente gritar que a gente é cristão e a nossa vida diz outra coisa totalmente diferente. Existe muito, nos dias de hoje, agente secreto. É. Crente que é agente secreto. Na escola, ninguém sabe que ele é crente. No trabalho, ninguém sabe que ele é um cristão. Na vizinhança, ninguém. Quando ele fala, ó, eu sou crente. Ele falou, ó, crente? Ó, você é crente? Não sabia que você ia na igreja. Que coisa. Mas que Cristo é esse que tá dentro de você? Na verdade, nós temos que ser, irmãos. Nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Nós temos que salgar aonde a gente chega. Nós temos que iluminar as trevas. A luz chegou. Por quê? Porque eu cheguei. Cristo está comigo. Isso é uma vida cristocêntrica. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, você compartilhe, você dá um like ali, você comenta, porque junto conosco, você que tem essa luz, você que tem esse sal, você que tem essa vida cristocêntrica, nós juntos, nós vamos espalhar essa mensagem da cruz. Amém? Que Deus te abençoe e vamos ter uma vida cristocêntrica. Deus te abençoe. Até mais.